Mais notícias pra você aqui no NPTV Notícias. Olha, uma cobra foi encontrada na varanda do quarto andar de um edifício no Distrito Federal. Acredite se quiser. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. Moradores de um apartamento em Águas Claras encontraram uma cobra, supostamente da espécie Mussurana, na varanda do quarto andar do prédio no Distrito Federal. O animal foi resgatado na noite deste último domingo, dia 13, pela Polícia Militar Ambiental. De acordo com os militares, foi feita uma busca na sacada do apartamento dos moradores que chamaram a polícia. No entanto, a cobra só foi localizada na varanda do apartamento vizinho, no edifício Vitage Manacá. O prédio fica a ao menos 3 quilômetros de distância do Parque Águas Claras. O animal foi resgatado e será levado ao zoológico de Brasília. A PM informou que não há certeza sobre a origem do animal, se veio de uma mata próxima ao local ou era criada em cativeiro. Até o momento, o caso não havia sido registrado na Polícia Civil. No local, o dono de um dos apartamentos disse aos militares que ele e o vizinho não sabiam de onde a serpente tinha vindo.